O Níria Glenn Grupo Liberdade de Expressão e Cabo Cantar Sorri, ele já vai, vem comigo Sorri, quando a dor te tortura E a saudade atormentar Os teus dias, tristonhos vazios Sorri, quando tudo terminar Quando nada mais restar O teu sol encantador Corri, quando o sol perder a luz E sentires um cruz No teus mundos Cansados Dois, dois, dois Sorri Vai mentindo a tua cor Aumatá que tu sois Todo mundo irá supor Aumatá que tu sois Corri, quando o sol perder a luz E sentires um cruz Com os teus mundos Com os teus mundos Dançados E sentires um cruz Que tu sois Que tu sois Feliz